Fala rapaziada começando em mais um vídeo para vocês aqui em sequência estamos aqui no domingo fazendo várias gravações como você já sabe eu gravo muito vídeo no domingo então vamos aproveitar aqui já deixa o like já no início do vídeo se você não é inscrito se inscreva e ative o sininho para você sempre tá recebendo os vídeos novos aqui do canal beleza então bora lá eu vou tá pegando aqui um dinheirinho cara porque retirar eu tenho que comer né cara então tem que tirar aqui pelo menos uns 250 a gente comprar comprar água né água não limonada que limonada tira tira mais sede ali cara limonada e taco é uma rosquinha cara tem as rosquinhas também né vamos ver o que a gente pode tá pegando aqui vou pegar limonada né pegar 10 limonada beleza a gente não tem nem dinheiro para pegar 10 limonada quanta limonada 40 vou pegar 5 acabou o dinheiro ano vai aí aí cara e a gente pega logo mais um porra vou pegar mais dinheiro lá ainda sabia que tava tão cara de limonada não tio aос... tomando limonada na praia aqui as coisas é cara pra caralho e agora está com 310 reais ali né vamos comprar algo para comer esse cabelinho gente vai comer esse cabelo né não vai passar fácil e cadê a pizza pista 60 a pizza tá 60 e o taco tá com 50 vamos comprar 5 e tá comprar mais um 6 o burro mais um essa pegar seis aí aí agora sim agora a gente tá tranquilo a gente tem bastante comida vamos ali na garagem pegar nosso carro cá pegar nosso carro hoje será que a gente consegue pegar o coro bicho que aí tá porra e aí é tranquilo e vai dar merda é isso é tranquilo carrão e sei lá o cara não vai soltar não eita porra que isso tio eu falei e eu falei alguma coisa o capacete alô 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 e eu não tô conseguindo falar isso aqui na rua acho hein alô e falar apesar da voltando aqui cara aquela hora ali minha voz não tá saindo e eu não tava conseguindo escutar ele cara bucou demorei para voltar porque eu sei que eu tava fo a agora tá conseguindo a minha boca se mexendo a lá Sketch agora se mexe só que ele não tá aqui perto e a gente prosseguir com a hora de play então não sei se ele ia me roubar que queria fazer cara é foda a correta era prosseguir o roleplay mas só que ele não tá aqui por perto eu não sei nem quem era pessoa tá ligado nem ficou a rd não tá pegando aqui nosso santanão cara e pegar uma santa não pá como foi vocês eu não vou equipar ele agora porque você viu o cara falou que tá sumindo o carro então deixa pra tá equipando quando eles consertarem isso e o santa não tá tá moleirinha assim de quitar agora sim nós vamos lá naquele local pra gente tá pegando o corpicho o que dá para pegar corpicho e tá tipo e sem carro né ficar andando aquela porra nas costas não tem como o santa não é santa não para mim é um carro meio de ó o cara aí mano nossa é o cara vamos falar com ele aqui vai querer prosseguir com o roleplay aqui e é isso em é esse em o mano quer prosseguir lá com o roleplay lá na parada lá que bugou aquela hora ah mano não sei quer voltar lá é que tava gravando aí se não tiver também perde um vídeo é porque minha voz não tava saindo não tava nem te ouvindo velho acho que sair e voltar e quer voltar lá prosseguiu eu tava respondendo só que eu não vi minha boca se mexer é isso aí que eu achei isso aí que tu ficou parado me olhando assim aham quer voltar lá prosseguir lá é que eu vou parar bora lá então vamos ficar assim vamos fazer uma rachinha que tu acha eu vou parar racha aí sim é valendo quanto cinco cão que tu acha porra cinco cão mano não tem nem dinheiro direito calma aí que eu vou dar de cara aí vai atropelar aí oi eu fui comprar uma pistola e olha o que eu comprei sem querer porra sem querer não e na hora que eu saí da loja adivinha quem tava na porta nossa polícia nossa senhora e sorte que os caras estavam roubando um banco lá daí eu tive daí na hora que eles me pararam eu tava com metanfetamina dinheiro sujo tava com a arma só que daí bem na hora roubaram banco só que eles nem me abordaram direito daí eu consegui me safar ah pode crer ah mano eu gelei velho essa polícia te pega com isso aí você tava fudido tava indo lá levar as metas né e aí quer bater uma rachinha velho mas cinco mil é muito dinheiro cara não tem esse dinheiro todo não quanto tem? dá pra gente postar aí uns dois mil tá tranquilo dois mil? é dois mil só que daí eu vou ter que reparar meu caro né que eu dei uma surra aí que umas placas aí daí tá carai tô tranquilo mas a gente vai bater aonde esse coisa esse rachinha é os homens aonde? não tô ouvindo não cuidado aí cuidado aí vamos marcar naquela garagem ali vai lá consertar e volta lá naquela garagem tá aí ó ah o cara não quis prosseguir o hard player não tá tranquilo ele que escolhe tá ligado aquela hora ele tava falando só que eu não tava ouvindo e nem conseguiu falar tá ligado ele vai consertar o carro a gente vai bater um racha aqui valendo dois mil mano tá tranquilo vamos ver o que vai dar esse rachinho porra ia fazer uma coisa eu tô fazendo outra tô falando pra vocês não dá pra fazer essas porras assim e aí onde que vai ser essa parada? onde a gente marca até chegar quem chegar lá primeiro tá ligado? vamos ver aqui no mapa ah sei lá vamos ver uma reta boa porra esse carro dele parece que corre muito mas tem muito carro né também é e atrapalha o palão não tem freio tem motor mas não tem freio aham o que é que pode ser? a gente tá na contra mão aqui tá ligado eita porra tô na contra mão porra tá qual é a mão certo então? pra cá porra deixa eu ver aqui velho a gente pode ir tem a principal lá né cara a gente pode pegar a principal eu que sabe mano vai valer quanto mesmo? dois mil, dois mil a qual fica melhor pra tu? deixa eu ver aqui ó tem que marcar um local velho aí quem chegar lá primeiro eu ganha né é o correto né é o correto né deixa eu olhar aqui no meu telefone no gps pô tem uma rua aqui que é boa uma retinha aqui aonde? na principal que tá falando? cola aqui cola aqui peraim aqui no meu gps no meu telefone a ruim é que é a contra mão aqui pô não é contra mão não o gps tá mandando pra fazer a curva aqui pô deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui aonde é que é essa parada? é ali pra trás não sei se consegue ver no gps no telefone aquela rua retona ali boa gps no telefone mano entra no meu carro aqui e marca entra no meu carro aqui e marca eu não sei onde é o local não eu acho que já fica marcado pelo centro aí eu acho que não focou não Marcou? não acho que você tem que entrar aqui do lado entra do lado aqui e entra do lado acho que vai marcar aí aí marcou marcou a gente chega naquela parte ali e depois de lá que a gente começa a correr né sei lá vamos lá vamos lá no local lá ih rapaz já bateu um rachinho hein eu tô achando que aquele carro dele é muito rápido vou tirar o pé só pra não mostrar toda a força aqui do carro santaninha tá bom cara cuidado que o palão não tem freio hein tá porra tá na frente e capaz de te levar também sério não eu nunca testei esse carro aqui não cara não sei se ele é rápido já tá quase uma reta aqui hein essa pontezinha é boa mesmo é como é que tem essa mula aqui na minha frente galera é o dono quer marcar aqui ó quer fazer andando? marca aí essa aí quer fazer andando? aqui ó quer andando? tipo arrancar andando entendeu ai vamos agora vou marcar aqui até onde? até o final pode ser? até o final o final dela da ponte pode ser? é o final dela é logo ali na frente né tá até o final da ponte beleza quem vai falar já? então vai vou contar hein um dois três e já que que é isso esse opalinho hein que isso mano olha essa pala mano que mentira caralho vei olha aquele carro lá mano o carro sumiu já vei santana não deu em nada meu deus do céu deu nem graça que isso jovem cê é louco vei que porra de carro é esse cara? olha num banco ali mais perto ali nem pegar o boda quer fazer um top speed nele? não não vamos ali vamos ali vou tentar comprar essa porra desse carro você pagou quanto nele? vinte mil só que deu nossa eu paguei onze nessa porra aqui é aqui é dois nove nove porra puta que parada vou marcar um banco aqui a gente tem um banco perto é tem que voltar lá naquele lugar lá tem um banco vou fazer um retorno aqui mesmo eita porra eita olha o cara ta importando mano eita deixa eu voltar daqui antes que ele bata caralho o carro do cara ele é muito rápido eu queria liberar toda a potência no inicio ali quando tava uma aceleradinha entendeu? cê é louco esse carro tá cento e vinte e cinco só vei cento e trinta agora esse daqui dá dois quatro quatro dois setenta é tem que pegar um carrinho desse ai mais pra frente eita porra o que que é isso vei? nossa caralho o que esses carros tão fazendo o que é isso vei? olha aí esse cara é louco vei pô ainda bem que não bati o opalão isso é louco esses caras tão querendo se jogar da ponte né é e aí vou chegar aqui né tem que pagar o cara né eu perdi e aí mas ô se tu for usar o opala pro dia a dia eu não te conselho a comprar muito ele não velho porque ele não tem muita estabilidade entendeu? ah pode crer isso aí é mais pra dar pra correr dos polícia o opalão é aquele não tem freio não tem estabilidade é só pra reta mesmo pra ele pra desacelerar bem vou atirar aqui desse carro pra dar o cara até porque o cara tem ar nossa achei que era aqueles outros carros tá ligado? tem como dar um tapa na minha cabeça aqui rapidão só pra sair o capacete ae o cabelo aí ó da Raze ó tá mudando de cor caralho e esse rosto aí tipo ae chegou aí? se quiser revanche você é louca? essa porra desse carro aqui não dá não pô santaninha não é tão rápido não quer dar uma voltinha no pala pra tu ver? como é que é? deixa eu ver aqui vamos ver como é que é essa porra aqui entra nele dá só uma volta no quarteirão aqui o rei que é só uma porta toda a porta dele tá enterrado bicho é nervoso vamos ver caralho a pessoa roubar o carro do cara agora? quando aparece meu outro tá lá e eu não tenho arma então não terei como até porque nem precisava né se eu fosse um filho da puta eu podia roubar o carro do cara agora não vou fazer isso não sai louco o cara lá tá armado olha só mano o bicho é muito rápido olha não vira mano nossa ele é muito ruim de fazer fazer curva essas coisas rapaz ele é um pouquinho difícil de fazer curva hein e frear né e frear né frear também porra deu uma arranhadinha ali do lado e frear uns 20 carros antes do ano bater faz de crer por que que tá dando dinheiro aí cara? tá ligado que que tá dando muito dinheiro aí na cidade? meta eu acho que é meta a meta? tá mais do que corpo? é pô tá dando uns... cinco cinco dez não sabe dinheiro sujo não vai na favela ali é caralho mas pra fazer meta é o que? tem que precisar comprar alguma coisa ou é só nos locais mesmo? só nos locais mesmo pode escrever pode escrever já deu umas metas ali depois que eu tenho que eu tenho na minha moto ali você é louco hein? já pronto eu daí só entrego mas tem muita lá? tem umas ali nem sei quantas eu tenho na real vamos ali vamos ali na caralho que isso mano o cara tá dando umas paradinhas para nós aí hein eu tô achando que o cara ia roubar nós naquele início a gente saiu agora foi o cara tá gente boa eu sei que eu tenho uns cristal aqui na minha moto aí sim a gente vai entregar esses cristal aí metafetamina campo de metafetamina eu vendi metafetamina vai ser uma coisa assim processador de metafetamina e 34 aqui vai querer os 34 cristal? aonde é que você vende essa metafetamina aí? lá na favela? lá na favela? não quer dizer não na favela é do tem só cristais tu é aonde? aonde que você vem? pegar vai aparecer uns caras chamando ah sim tá certo tem que pegar um emprego lá esqueci ah se eu não for usar vai ficar aí parado aqui esse cara já passou olha o porta mal do bicho gigante velho velho então a gente vai ter que fazer meta cara tem uns tacos aí que eu tenho 213 tacos aí puta que pariu velho aceita uns tacos aí caralho o cara tá com 213 tacos velho nunca mais vou ficar com fome nessa porra tá com fome né transforma isso daí fica mais ou menos uns 34 por aí cada um é duas já tá processado ou tem que processar? não tem que processar ah pode crer valeu aí mano caralho o cara deu uns cristalzinhos ali pra nós é o seguinte velho vamos ter que ir lá agora é o lugar pegar o emprego lá de metafetamina mano e é lá na malinha e onde está essa malinha? tá lá em cima vamos ter que ir lá em cima pegar o emprego de metafetamina não sei se esse cara vai dar alguma coisa a mais ele falou da hora de taco né vai querer os tacos? ah mas arrumamos aí não quer demais os tacos não quer demais os tacos oh sirene sirene isso é Samu acho eita porra sem taco mano pode ficar vantagem aí caralho valeu falou aí velho isso é louco o cara me deu não morre mais não morre mais é de fome tá tranquilo agora tem que ir lá em cima agora pegar o trampo lá velho valeu aí mano valeu valeu pelo dinheiro aí porra valeu ah daqui um tempo aí velho isso é louco hein vou passar daqui velho tá cheio de coisa legal aqui mano trinta e quatro mano na moral se a polícia vem atrás eu jogo tudo fora já vem aqui ó inventar metafetamina então fui trinta e quatro embora cê é louco velho a gente tem que trocar agora o emprego velho a gente tem que ir lá em cima agora virar metafetamineiro caralho vocês viram velho eu ia fazer uma coisa e já fui fazendo outra cara não tem como é roleplay né mano como falei pra vocês roleplay é assim cara não tem como você planejar fazer alguma coisa velho é difícil sempre acontece algo e tá dando umas travadinha mano tá dando umas travadinha e eu não sei se eu continuo acho que eu vou lá em cima pegar o emprego tá ligado lá em cima pegar o emprego aí eu vou tá deixa eu tirar vou passar aqui outro somo tá vindo aqui os caras ali velho tudo na loucura a gente ficou olhando pro lado a ver se não tem polícia nossa que isso o carro foi pro lado ixi o pneu tá furado oh minha mãe do céu é cada uma mano do nada a porra da do pneu furou e agora velho pô ainda dá pra andar na calota um pouquinho ali na frente vamos ver se a gente acha um ixi o cara loucão ali velho é mano bateu no meu carro aí caralho vai vai tá que pariu velho aquele cara tá querendo roubar alguma coisa tá ligado só que eu fingi que ia lá por cima continuei por baixo acho que ele tá aqui atrás ainda olha ele lá e eu vou reclamar com a polícia como como é que eu vou reclamar com a polícia mano como é que aquele cara me deu sem tacos até agora eu não tô entendendo os dois mil já pagou por aqueles tacos sem taco mano a gente tá tranquilo de fome velho é o carro tá montando ainda vamos indo velho acho que uma rodinha furar tem nada a ver não o problema é é garagem cara não sei se não tem garagem aqui perto não tem mecânico aí ferra tudo velho chamei mecânico aquela hora lá e não tinha eu posso tentar chegar ali na frente ali e tentar chamar o mecânico de novo pra ver se ele já entrou tá ligado vamos ver se ele já acordou né puta porra que travação tá travando assim mano será que é é aquele negócio de D né como já foi pra vocês não sei porque que fica aparecendo isso mas vamos chegar aqui pelo menos pegar nosso tranco porra, tá foda isso aqui e aí chegamos aqui no local vou estar estacionando meu carinha aqui vamos ver que não tem ninguém aqui né vai e aqui dentro que agora a gente vai pegar o emprego ilegal mano tá marcando aonde ó, tá marcando aqui ó vamos ver o que que a gente pode estar fazendo aqui cadê o de metanfetamina traficante de metanfetamina pronto, agora a gente pega cancela ou porra cancela a missão pra poder vir uma missão de metanfetamina então a gente vai ficar feio de porra aqui o vídeo eu acho que não sei se ficou grande ou pequeno tá ligado acho que ficou no tamanho correto aí o pneu aqui furou cara e agora aqui no momento que eu tô gravando é 3 e 55 então vai começar o jogo do Corinthians e Palmeiras do Vasco e do Botafogo e Fluminense sei lá então vou tá saindo aqui agora pra ver o jogo depois eu volto pra continuar gravando beleza então espero que vocês tenham gostado deixa o like no vídeo que aí no próximo vídeo a gente vai tá processando eu acho que não a gente vai tá indo lá em cima pegar mais meta e depois a gente processa e vende pra ver se realmente tá dando bastante dinheiro então até o próximo vídeo valeu falou fui tchau h Inc tchau